Fala pessoal, como vocês sabem, Magnus Carlsen não jogará mais o match pelo Campeonato Mundial, então nós teremos um match entre Jan Nepomniat e Jing Liren, teremos Nepomniat da Rússia, Jing Liren da China, para descobrirmos quem será o substituto do Magnus que está abdicando do seu título. E eu nunca joguei com o Nepomniat, mas já joguei uma partida com o Jing Liren, certo? E devo dizer que tem uma grande simpatia, não tem torcida nesse match, mas se ele se tornar Campeão Mundial, pelo menos poderei dizer que já joguei uma partida clássica com o Campeão Mundial. E essa partida que eu quero mostrar para vocês, foi jogada na Olimpíada em 2016, isso em Baku, exatamente, no Azerbaijão, cidade histórica onde nasceu Gary Kasparov. Vou mostrar para vocês então a história dessa partida, mas não se esqueça, já deixa aí o like maroto no vídeo e também se inscreva no canal do Chess.com em português. Se não vejamos o que aconteceu nessa luta aqui, terceira rodada, China contra Brasil. Queria dizer que era um clássico, mas é, entendeu? Não é assim, enfim. O Brasil ainda está em inferioridade com a China, mas mudaremos isso nos próximos anos, imagino. Eu torço, melhor dizendo. Joguei a minha Bogo Índia contra o Jim Liren, que nesse momento tinha 2.753 de reis contra os humildes, 2.616 de Half Pig, então, em 2016. Dei um cheque, como diz o ditado, Capivara não pode ver cheque, ele cobriu com um cavalo. Eu joguei Rock, eu joguei essa linha extremamente meia boca. Aliás, eu jogo bastante essa linha, eu não faço a menor ideia por quê. Cede o centro e dá espaço para as brancas, isso aqui realmente não pode ser bom mais, né? Fica aí sendo espremido. Curiosamente, tudo isso aqui tinha sido jogado nessa Olimpíada pelo Carlsen contra o Luke Winantz. Winantz e o Luke jogou Etama D5, mas eu joguei com E5 aqui. E o computador adora vantagem de espaço, então ele já dá uma grande vantagem para as brancas nessa posição. E, sinceramente, eu acho que com razão, viu? Porque o branco joga aqui e é mais difícil para as pretas andarem ali no flanco dama. Perdão, no flanco rei. Então, joguei cavalo D7. Ele manobra, manobrinha típica, passa o cavalo para D3 para depois jogar B4. Eu também jogo esse para, em algum momento, tentar F5. Manobra para lá, manobra para cá. G6 para dar suporte para F5 e o Pocotó pode pular para G7 também. Avança por ali, seguro por aqui. E o Dink partiu para a ignorância. Mandou esse A4. Ele quer, evidentemente, quebrar aqui a base da minha estrutura de peões com A5. Eu não posso evitar isso. Joguei A5 aqui. Ele tomou em A5. E eu tomei de peão. Tinha uma partida que tinha sido jogada com Torre tomar A5 nessa posição. A partida do Guiri contra o Lenheiro Domingues. Mas eu tomei de peão mesmo. E agora ele jogou esse lance muito fino. Cavalo B1 para passar o cavalo para B5. E ele que vai abrir o jogo no flanco rei em algum momento. Então, é uma posição aqui meio sofrível. Eu passei o cavalo para C7. Eventualmente, eu posso pular com esse cavalo para B4. Então, eu fui para lá. E aí, ele disparou F4 aqui. Que é um toma, bispo toma. Plantei o meu cavalo em B4. Ele plantou o cavalo dele em B5. Eu defendi o meu Pinóquio de D6. E agora ele mandou o bispo G4. É, e aqui a Rafpig está em apuros. Essa é a verdade nua e crua. Porque todas as peças dele estão jogando. Ele tem a possibilidade de, eventualmente, tomar e jogar A5 ou jogar A5 direto. E eu estou na famosa passividade neurótica. Uma situação no xadrez em que você está sendo esmagado. Mas, aqui, eu fiz um lance petrociânico. Perdão. Que me perdoe a comparação. Até me engasguei com essa comparação esdrúxula. Só pode ser um castigo, realmente. Perdão, perdão. Não quis dizer. Fiz um lance interessante. Perdão. Ok? Que foi esse bispo G5. Um sacrifício de qualidade. Por isso que eu evoquei o nome. Que me engasgou aqui. Não é? E esse lance sacrifica a qualidade, mas não é grande coisa, aliás. Por exemplo, se ele tivesse jogado, simplesmente, bispo G3. O branco tem grande vantagem. A minha ideia era jogar esse. Mas, agora, analisando com o peixe supremo. Bispo toma. Bispo toma. E E5. Sacrificando um peão aqui. Cavalo toma. Dama toma. Toma em E5. E vem um D6. Eu estou sendo esmagado aqui. É uma posição muito difícil. Mas, ainda tem um peãozinho a mais. Mas, realmente, não é uma posição muito agradável, tá? Mas, ele jogou um lance muito tentador, também. Que é, nessa posição, ele tomou em D6. E, aí, eu executei a minha ideia. Que era tomar. Sacrificar a qualidade. Tomar aqui. E pular com o meu cavalinho para E5. Mas, ele manda, agora, a dama G3. Malandramente. E, a ideia, ele ataca agora o meu cavalo. E, se eu jogo cavalo tomar G4, eu perco. Porque, ele toma em C8. Dava toma C8 e joga H3. Tá? E, eu vou perder material aqui. As minhas peças estão bagunçadas. Tá? Essa partida, eu já tinha analisado antes. Assim, eu já analisei essa partida em vários momentos aí. Desde que eu joguei era em 2016. Mas, nunca com um peixe tão supremo quanto o que eu analisei. Tá? Esse, sim. Ele foi um pouco mais crítico do meu jogo, né? Vai admitir. Porque, parece que essa partida não envelheceu muito bem pra mim. Mas, eu tomei em D6. Essa era a minha ideia. Sacrificar a qualidade. Eu achava, né? Que tinha uma compensação interessante aqui nas casas pretas. E, aí, ele tem várias hipóteses. Vários lances interessantes. Um lance bem interessante aqui é esse. Bispo D7. Esse cavalo toma C4. Agora, vai pro final. Toma. Eu tenho que dar um cheque intermediário pra não perder o bispo. Rei sai e toma. Passa a torre aqui pra E1 pra defender o peão de E4. E, quando eu jogo o bispo E5, passo o bispo pra B5 aqui. Controlando. Bom, essa é uma das ideias. Se bem que eu posso jogar um torre B8 aqui. Eu ainda não tô perdido nessa posição. Tá? Eu tenho qualidade limpa menos. Mas, um bom bloqueio aqui nas casas pretas. Né? Em vez disso, ele jogou esse dama F4. Que me pegou de surpresa. Eu joguei bispo G7. Que eu acho que é meio primitivo. Não entendi muito bem por que eu não joguei rei G7. Tá? Aí você pode dizer assim. Poxa, pergunta pra pessoa que jogou o bispo G7. Por que que, em vez de jogar o bispo G7, ele não prefiriu jogar o rei G7? Já trazendo o rei pro centro. O problema é que essa pessoa sou eu. E eu realmente não sei dizer. Tá? Por que que eu não botei o rei aqui em G7? Parece melhor. Enfim, joguei esse. E agora ele tirou o bispo pra G4. Tomei em C4. E aqui ele me surpreendeu mesmo. Porque em vez de ir pra um final. Com o dama toma D6. Digamos, bispo Sheck. Rei sai. Cavalo Tom. Torre aqui. Algo assim, né? Com o bispecinho. Com qualidade a mais. E vai tentar ganhar aí. Em vez disso, ele entregou os dois peões aqui. Esse eu nunca poderia imaginar. Ele entrega o primeiro. E entrega o segundo. E eu não entendi bem por que que ele fez isso. Tá? Mas o Ding, né? É... Jogou assim. Tá? E não tem 2.753 à toa. Tá? Mas aqui eu fui defendendo. Agora eu não tô pior nessa posição. Tá? Poderia até, né? Botar as manguinhas de fora. Coisa que eu não coloquei aqui. Eu tava feliz se empatasse essa partida aqui. Né? Em virtude dos acontecimentos. Mas pior eu não tô aqui. A gente foi ficando apurado também aqui. Nossa, eu vou fazer um lance horrível daqui a pouco. Aqui, troca. Até aqui, beleza. Vem. Segurando. Controlinho. Ofertinha tácita de empate. Pra dar um repeteco do amor. Ele não quis. Aqui. Veio. Fui pra lá. Vem. Nossa senhora. Aqui eu vou fazer um lance horrível. Horripilante. Tá? Um dos melhores lances seriam o quê? Eu posso jogar F5. Já atirando essa dama. Eu não queria me debilitar, né? Compreensível. Mas não tem tanto perigo esse lance. Ou ficar ciscando aqui. Dama G5. Cisca pra lá. Cisca pra cá. Entendeu? Com uma posição equilibrada. Em vez disso, eu joguei esse dama B4. Que é horrível. Só pode me levar a problemas. Era tudo que ele queria. Mas tudo bem. Né? Tensão aí da partida. Um match importante. Ele toma e eu queria tomar. E agora também tem um famoso PPP. O peão passado protegido. Mas eu tava super ativo com aquela dama ciscando. Aqui o computador indica a grande vantagem pra ele com o lance G3. Eu devo dizer. Os computadores da época que eu analisava. Que eu analisei a primeira vez aqui essa partida. Não dava nenhuma vantagem especial pra ele. Agora o peixe supremo já disse que o branco tá quase ganho nesse final. Eu não analisei todos os detalhes. E me parece difícil de acreditar ainda. Mas o plano é trazer o rei. Tentar em algum momento atacar esse peão com a torre. E evitar que as pretas façam dama. Tudo isso me parecia difícil de acreditar na hora da partida. Mas com o peixe ligado, tudo é mais fácil. Ele jogou rei G1 em vez disso. E aí eu fui avançando os meus nenéns aqui. Desesperadamente. Né? Saia avançando todo mundo. E agora ele joga esse H4. Que não é o melhor lance. Tá? Era melhor jogar torre D1. Ou até mesmo bispo E8 primeiro. E contra o rei H6. Agora torre D1. Pra ativar. Ele tem um plano de ganho aqui. Torre D5. É... Eu vou tentar avançar aqui. Mas a posição tá ficando perigosa. Em vez disso ele jogou H4. Pra quebrar a minha estrutura. Mas aí eu trago o rei. E aqui aparentemente eu vou conseguir escapar com um empate. Então torre C1. E agora eu avanço ali. E agora ele mandou bispo C6. E eu joguei B3 agora. Avancei. Tá avançando todos os meus piões. Tem Bebeto, Romário e Edmundo aqui. Tá? Tá todo mundo no mesmo time. Bebeto. Porque o pião de B tem que ser o Bebeto. O Romário. Que é o pião distante. Pião passado vai... Ou o pião mais distante. Que será mais difícil de ser combatido. Tá? E temos também Edmundo. Um pião de respeito. Aqui, né? Então todo mundo avançando. E ele jogou esse bispo E4. E agora B2. Bebetinho tá ali na boca do gol. 2-C5. E aí eu joguei F3. Porque eu pensei... Né? Eu vou sacrificar quem? Eu preciso sacrificar algum pião pra entrar com o meu rei. E aí eu pensei... Vou sacrificar Edmundo ou vou sacrificar Romário? E aí eu falei... Desculpa... Desculpa, animal. Mas vou ter que sacrificá-lo, né? Eu nem sei se é a melhor jogada. Sacrificar o Romário também era interessante. H3, pião tome F3. A ideia é esse bispo toma F3. Eu faço dama, evidentemente. E se não, eu tô entrando com o rei em F4 também. Seria suficiente pra empatar essa daqui. Mas sacrifiquei o Edmundo ao animal. Tudo bem. Acho que vocês vão me entender, né? Joguei esse. E agora entrei com o rei aqui. E agora eu quero avançar o Romário. Vou ficar com o Romário e o Bebeto. Olha lá. Ó, Romário partindo. Sacrifiquei Bebeto. Romário será o último a ser capturado aqui. Dos piões passados, né? E agora ele toma em B2. A minha ideia era cavalo tomar F3. Uma vez que agora a torre tá aqui no raio-x. Torre B7. Tomei. Tomou. Cheque. Agora sobrou pouco material pra ele. Então eu vou atrás desse outro pião. Foi de rei D3. Ele vai atrás de Romário. Finalmente captura o Romário. Jogou torre H4. Uma cravadinha do amor antes. Eu obrigo ele a capturar. E agora a minha última tarefa é como capturar o pião de A. Então eu manobra o cavalo pra pular com o cavalo pra C5. Como vocês sabem, rei-torre não ganha de rei-cavalo. Então eu só preciso tomar esse piãozito. Ele jogou 2C1. Rei vem. E agora cheque. Poderia ter capturado já em A4. Mas eu não quis ficar com o rei cortado. Então poderia ter tomado aqui. Aliás, não tem problema nenhum ter feito esse lance. É. Rei D3 ele vai jogar aqui. Mas o empate não deve ser nada difícil. Mas o meu cavalo vai ficar um pouco, né? Longe do rei. Então eu joguei esse que eu acho que é mais técnico. Porque o meu plano é cavalo C5 e tomar aqui. Então ele jogou esse. Cavalo C5. Tomou. Rei B4. Cheque. Voltaire. Voltaire. Aqui. Aqui. E agora tomei. Rei D4 e rei B5. E sabe o que eu gostei, sinceramente? Que me deu uma admiração ainda maior para o Dink. Porque tem os famosos chatos de galocha. Que sabe o que eles fazem? Ficam jogando essa posição rei Toi contra rei Cavalo. 50 lances. Ele sabe que vai empatar. Eu sei que vai empatar. Os amigos dele sabem que vai empatar. Os meus amigos sabem que vai empatar. O árbitro sabe que vai empatar. Mas o chato de galocha fica lá. 50 lances se escando, tá? E até empatar. E sabe o que o Dink fez aqui? Em vez de ser um chato de galocha, respeitou a técnica de final de Half Pig e jogou logo esse aqui. Decretando o empate. E por essa jogada, Dink, você sempre terá um espaço no meu coração. E digo mais, a jogada MVP desse vídeo não será nenhuma jogada brilhante. Não é o meu sacrifício de qualidade. Nada disso. Será Torre Tomar 4 MVP. porque pude celebrar um bom resultado de pretas contra um dos melhores jogadores do mundo. E agora fico aqui aguardando de camarote o que acontecerá no match Nepo contra Dink. Certo? Vou ficar apenas cornetando todo mundo e acompanhando esse match. Bom, espero que você tenha gostado dessa partida. E se gostou, não se esqueça de deixar o like maroto e também de se inscrever no canal do Chess.com em português. E é isso. Nos vemos nos futuros vídeos. Valeu. Abraços.